O que é isso? Porque tem um caminhão atrás de mim, tá? Ah é, um do... Caraca, falando de boca-chefe... Dois dos carinhas que eu expectei no último vídeo eram inscritos do canal aqui. Da hora, que nem eu falei, talvez vocês podem aparecer aqui. Essa é a primeira vez que eu tô entrando no Airzone depois do evento todo que teve, mas enfim. Hoje é dia de me expectar exótico, psicopata, dando uma vida louco, cabuloso. Avião. Avião, helicóptero, caraca. Qual que é a área que deve ter mais tryhard aqui, mano? Eu quero achar os cracudos dos cracudos. Será que continua sendo lá na Superstore? Acho que eu vou cair lá, mas não sei se ainda é o point, assim, que os malucos tryhard pra caraca. Vou tentar fazer igual no último vídeo, tipo, cair direto. É, não sei pra que eu marquei, né? Eu tô tendo um probleminha, será? Cair direto, ir pro Gulag e tentar ganhar o Gulag. Aí eu deixo pra morrer pra algum tryhard deslizando cabuloso que tiver... Ai, rasgando tudo, deslizando igual ao louco. Esse é o... Esse é o objetivo. Dá uma agonia do cacete. Dessa vez eu não vou sair dessa cadeirinha até começar, porque o barulho é muito... É. No último vídeo, bastante gente chegou e falou... Ué, Derek? É você? Por causa do nome da série. Só que, muitos de vocês não sabem, mas eu sou amigo do Derek já faz o quê? Uns seis anos por aí. Nossa, eu conheço ele faz muito, muito tempo. Então, sim, é uma referência ao Derek. Caramba, o Gulag... O Gulag tá diferentão, mano. Onde eu tô? Onde eu tô? Onde eu tô? Não, de Snipe. Tá, será que eu vou super mesmo? Será que lá que vai ter muitos tryhard? Não faço ideia, mano. Caraca, a coloração desse mapa ficou... Quer dizer... Seria top se ficasse igual o mapa novo que veio pro Cold War. Aquele de bomba suja. Nossa, aquele mapa ficou lindo, velho. Pô, a coloração muito top, tá ligado? Coloridão, assim, bonitão. Minha esperança pro Warzone, pro mapa novo, seria que ia ser daquele jeito, tá ligado? Só tenho que tentar não morrer pra um noob, mas eu provavelmente vou acabar morrendo... Acabar morrendo pra um... Ó o nookzão lá. Só que tá parado, né? Mas tá com um efeito legal até. Será que o tempo tá congelado? Será que é isso que eles querem dizer deixando aquilo lá? Tá, minha caçada tá ali e tem um carinha aqui. Será que eu ruxo nele, deixo ele me matar? Não sei, não sei o que eu faço. Tá, pode matar, pode matar. Nossa, tomei até um susto, velho. Maluco de Rose e parece jogo de terror, velho. Na hora que eu vi que ele tava de Rose, já parei de tirar, tá ligado? Me coma. Só diz que você é tryhardzão. Começa... Começa a rasgar tudo. Vai, deslida, deslida, cancela. Vai, vai, rasga. Mano, eu pensei que o cara tinha me ouvido. Acho que o cara não consegue me ouvir, né? Se eu falar no chat assim. Mas é como eu tava falando, o Derek eu conheço ele há mais tempo que o Doubles até, mano. O Doubles eu fui conhecer depois. Mano, do céu, o que que foi, velho? Velho, tipo, os caras ainda falam que Nerfara Rose, mano. Não faz sentido isso. O bagulho parece uma assombração. Ele já tá de head to beat, mas esse daqui parece que joga melhor do que o outro. Então, velho. Eita, calma aí. Ah, tá, é por aí. Ele matou. Ele vai pegar o carrinho? Vai. Aí sim, mano. Aí sim. É bom. Esse aqui era o objetivo, tá ligado? Conseguir achar alguém que saiba jogar. Assim ficar mais interessante. Comprar um aí. Loadout? Ah, um loadout já cheio de dinheiro, nem vi. Meu Deus, velho. Que susto do cacete. Como assim? Ainda vai ganhar um loadout de graça. Aí sim. Aí é stonks, maluco. Esperou até o último minuto, mano. Ai, ai. Eu ia ficar muito brabo, na moral. É o mesmo maluco. É o mesmo maluco. Ele voltou do Gulag, velho. Mano, que brisa, cara. Por isso eu não tava esperando, na moral. Godóizinho brabo demais. Aí só falta aquele carinha voltar do Gulag e matar o Godóizinho de novo. Que os caras tão vingativos pra cacete, velho. Aí que nem eu tinha falado no outro vídeo. Tipo, essa série assim, de expectando. Eu não vou ficar falando sobre nada muito técnico, nem nada assim. É mais de boa mesmo. Um videozinho de boa, trocando ideia. Assim, quem não joga Warzone, quem não joga Todd, fica tranquilo também. Só assiste, tipo, sei lá, jantando. Essa é uma vibe que sempre tento passar em todos os vídeos, tá ligado? Tipo, não focar 100% no jogo. Que assim fica mais de boa. Velho, ele morreu por uma... Ai, ai, ai. Aí é triste a vida. Essa partida só tá acontecendo umas paradas inesperadas. O maluquinho tá sem skin, tá ligado? Ele deve ter pensado que era noobzinho. Mas não, ele tá de MP5, obsdiana, cabulosa. 7 kills o maluco tá já, velho. Cê é louco. Aí sim. Só vai pegar no esqueminha, pegar o carro. Usar o EV, fazer a caçada. Depois vai pra loja, pega o carro de novo, o EV, caçada. Só fica fazendo isso direto. Tem um cara atrás dele, ele não olhou no EV. É isso mesmo? Que ele não tá vendo o cara atrás dele. Caraca, ele não tá vendo. Ele não tá vendo. Tá, agora ele viu. Ah, tá. Por que eu fico tão empolgado assim, velho? Matheus. Ai, ai. Mano, que caí. Caraca, velho. Que um kill fácil. Nossa, ele tá cercado, velho. Ai, ai, ai. É, aí não tem o que fazer. Pior que ele tava com uma partidinha. Top, hein? 9 kills. Faltando 40 ainda. Ai, velho. E eu... Olha o Doritinho. Nossa, foi deletado. E no também. Fios bad. Eita, o outro maluco já vai morrer. Olha isso. Olha isso, velho. Olha a calma do maluco, velho. Bora falar baixinho. Falar baixinho. Falar baixinho. Deixa eu te falar a verdade, mano. No último vídeo, me expectando. Eu abri a mente de vocês, né? Com a parada de ano do Doritos. Não precisa agradecer. Eu sei. Comer Doritos no potinho de colher pra não sujar a mão é... Transcendeu, tá ligado? Raça suprema. Beleza, acabou pegando aqui uma alface. Essa parte do estágio eu ainda não tinha visto. O estágio tá... Nem tem estágio mais. Tá em construção, mano. Mó brisa, velho. Meu Deus! Como assim, velho? Que? Calma. Que? Calma. Não. Calma. O cara tá fazendo glitch, velho. O cara tá fazendo glitch, mano. Meu Deus do céu. Eu não acredito numa coisa dessa. Caraca, ele joga demais. Batam palmas, galerinha. Batam palmas. Você joga muito, moleque. Parabéns. Eu tô muito brabo, mano. Eu tô muito brabo. Vocês não têm noção. Tá, mas ele consegue sair daí? Ele consegue fazer alguma coisa? Ou ele só vai ficar aí? Ele tem que acabar a partida e... Se a Seixo fechar em outro lugar, ele morre. Na moral, velho. Repórter esse maluco. Beleza que ele consegue sair do bagulho, cara. Nossa, é... Mano, eu... Ah, mano, eu perdi o hype. Na moral, vai se ferrar. Se eu conseguisse trocar pra outro player, agora eu trocaria imediatamente. Tomara que ele seja destruído. Tomara que ele seja rasgado. Aposto que o maluquinho que tá espectando junto comigo deve tá pensando que veio uma Rose insana. Pulando, deslizando, rasgando tudo. Eu tava dando uma olhadinha no site da Funimation. Não sei se vocês conhecem. A maioria de vocês deve conheci, né? O pessoal que assiste aninho. Só que... Só dá pra assinar por boleto, mano. Malphys Bad. Quer dizer, nossa... Tô tão bugado que eu tô falando bagulho contra o anime. Só dá pra assinar por cartão. E geralmente eu pago as paradas pelo boleto. Eu tava querendo assistir em Assassination Classroom. Que é um anime antigo já. Mas eu gosto pra caraca. Quer dizer... Eu gostei dos episódios que eu assisti. Mas eu assisti bem pouquinho. Pra mim não vale a pena eu ficar assistindo em sitezinho, tá ligado? Porque eu tenho quase certeza que quando meu canal foi hackeado... Foi por causa de site de anime, tá ligado? Porque os caras ficam usando um bagulhinho que rouba a senha do Google. Então não vale a pena eu arriscar. Prefiro assinar. Nossa, o maluco tá jogando full assustado, tá ligado? Tudo que ele quer é uma vitóriazinha. Ele liga pra vitória. Ele não liga pra estilo. Não liga pra aquilo. Não liga pra nada. Ele só quer uma vitória. E o cara chega nesse nível, assim, de... Cheitar literalmente no bagulho pra... Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Meu Deus do céu. Cara, mentira que ele matou esse maluco. Se esse maluco ganhar a partida eu vou ficar muito bolado, velho. Na moral. Eu não acredito nisso, velho. Eu simplesmente não acredito, tá ligado? No que eu tô vendo. Ele vai ganhar a partida, cara. Eu não tô acreditando. Isso, velho. Muito obrigado, cara. Você não tem noção, assim, de como você me deixou feliz. Na moral, mano. Você foi arrombado do cara. Muito obrigado, velho. Muito obrigado por ter ganhado essa partida, cara. Na moral, velho. Não é isso, mano. Nossa, velho. Você fala assim. Eu não sei se eu ganhei essa merda, velho. Que odio esse maluco. Arrombado do cara. Joga demais, velho. Nossa, é skill puro. Obrigado, mano. Você fez. Você fez. Nosso dia melhor hoje, cara. Obrigado.